E aí galera tudo bem? Boa tarde! Depois de mais ou menos estou com ele há um mês desde a primeira filmagem que eu fiz já dei algumas incrementadas botei o teto preto é que mais as soleiras botei as soleiras tudo comprei no Mercado Livre tá galera soleira no Kwid ficou bem bacana que ela pega até aqui em cima ela vem aqui e essa aqui vem até aqui ó ficou muito legal muito legal mesmo e tem a soleira da mala da mala achei interessante porque ela esconde aqui ó aqui ó tá vendo aquela parte do branco da lata muita lata branca e também tem o ó e esse protetor aqui de uma tampa porque eu acho interessante que eu levo às vezes muita coisa assim de terra tá vendo a suja aqui ó e aí isso é que sempre vai proteger o carpete achei muito interessante tudo Mercado Livre tudo do Mercado Livre eu comprei a soleira aí ó eu mesmo instalei ficou com algumas bolinhas em alguns lugares mas é não fica amostra não e aqui a parte preta e hoje acabei de e hoje eu coloquei o módulo de acendimento de farol aqui ó ó isso aí no outro carro que eu tinha ele acendia o farol automático nesse aqui eu tava esquecendo muito sabe assim de esquecer direto ele ele desligado aí o que acontece ó eu ligo ele já dá o cheque lá ó não deu pra pegar mas ele dá o cheque que tá que tá o dispositivo ligado deixa eu desligar de novo ó já mostrei que ele aparece ali e agora ele dá o cheque lá ó ó acendeu deu cheque desligou e aí quando liga e aí como de costume muito parar já eu não preciso me preocupar e o interessante desse sistema da que a Renault botou que o pessoal da concessionária botou no meu carro ele acende o painel e as luzes e aí e ele acende automático ou as luzes do painel e o outro que eu tinha no meu c3 não acendia esse é diferença muito bacana mesmo beleza e completando aqui deixa eu mostrar para vocês aqui como é que você tá dançando ao vivo o Instagram e tudo é pode fazer um consumo médio 21.2 transamérica já rodei 503 quilômetros segundinhos na música abaixa aqui já rodei 503 quilômetros o cara eu botei já tem mais de uma semana vai fazer duas semanas agora segunda-feira que eu botei combustível no carro e tá rodando bem tô gostando muito do desempenho do carro não tem bar todo mundo fala alguma coisa do carro isso aquilo eu assim quase um mês de dando e não apresenta nada muito bom mesmo valeu galera